salve salve galerinha do canal beleza quem fala é daniel e mais um vídeo no mapa ea 4.1 hoje vou estar fazendo a linha vitória e leos no monobloco o 400 rsd com a pintura da viação itapemirim com serviço starbus estou até com a revista da na poltrona para quem nunca viu é vou falar qual o serviço que é esse que do starbus criado para quem deseja uma viagem de qualidade por um preço competitivo o starbus oferece padrões superiores de conforto bem-estar qualidade no serviço de bordo com ar condicionado café água mineral durante todo o percurso tem menor nível de ruído interno e demissão de gases poluentes seu ar condicionado clivatiza o salão de forma homogênea ea iluminação individual tem foco fixo as poltronas anatômicas são revestidas de veludo com assentos deslizantes reclamação de 55 graus e o maior espaço para as pernas quando ainda com sistema que rebaixa a suspensão direteira eliminando um dos degraus da entrada facilitando acesso aos passageiros o banheiro conta com ser com sistema de pressurização semelhante dos aviões tornando os mais eficientes na vedação esse que tal a especificação do serviço starbus da aviação itapimirim e eu tô nessa pintura aqui então vamos que vão galera isso eu não tô falando da boca pra fora esse cachorro enjoado isso é verídico tá na revista da aviação itapimirim na poltrona essa revista aqui é de novembro de 2000 ou seja tem 16 anos já essa revista né no auge da aviação itapimirim né hoje em dia nem há tanto mas o itapimirim já foi e nada melhor que a gente sempre tá homenageando e essa empresa que fez que faz parte até hoje para todos os brasileiros vamos que vamos galera uns paileus setecentos e noventa e seis quilômetros esse carro morre à toa brasil é curta de chegada em em milhares às 8 horas da noite então ou seja nós vamos rodar o dia todo praticamente nessa roda galera que tá acompanhando aí gostou, deixe seu like, se inscreve no canal vamos dar essa forcinha pra mim aí, tá sempre me motivando mais e tá continuando a gravar e como eu falei quer que eu faça uma rota essa rota aqui tá acima do limite mas rotas até 500km deixa no link aí no comentário no vídeo aí ah Daniel, faz tal rota igual me mandaram Cachoeiro e Leos vou ver o que eu faço pra poder tá gravando essa tem a Uberaba Belo Horizonte em breve estarei gravando também aqui eu tenho que ver as possibilidades de mod de ONS pra não tá sempre gravando com os mesmos e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Morro do velho. Tchau. Maracruz, terra da celulose, por esse seu punhado de eucalipto e os caras fazendo coisa errada, viu? Morro do velho. 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 Vamos lá. Bem-vindo a Linhares, ponte sobre o Rio Doce, como a galera do EAA, como o Sip caprichando nas ilustrações. O Rio Doce, banhado de lama da tragédia de Mariana. E eu passei em Linhares e eu vi. É muito triste, galera. Você vê um Rio desse port ficar inutilizado. Muito triste mesmo. E a galera do EAA, parabéns, porque... É isso. A galera do EAA é foda, velho. E sempre... Porque muito brasileiro não imaginava em jogar, em passeio em cidades brasileiras. A galera do EAA chegou. Então, eles são foda demais, galera. E a representação muito idêntica. E aí, por favor... E aí, por favor... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Dei ter algum sinal aí na frente. É, cruzamento em sinal. Vamos lá. 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 Olha um águia branca quebrado. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 É isso aí? Vamos ver que está aqui no morro, né? Música 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 Teixeira de freitas, ó, um monte de disparada aqui Música 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 Vamos lá. 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 A gente tá abrindo o cachorro da primeira ai A gente tá abrindo A gente tá abrindo Não vem lá na Itamadu A rapa do negócio Nossa, mas saiu um mal agora com esteve, até pausar o jogo porque... Mas... Vou de volta, não que vamo... Vou de volta, não vou de volta, não vou de volta, não vou de volta... Vou de volta, não vou de volta, não vou de volta... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bem-vindo à Ilhéus. Chega, amo, galera. Enfim, três quilômetros da rodoviária, amo que vamos, processar na área da Man. Bora, filhão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.